Você pediu e nós voltamos para falar sobre loja oficial, análise de conta. Manda os grandões que você quer que eu analise aqui embaixo que a gente vai falar onde eles poderiam ter melhorado ou o que eles estão fazendo bem feito dentro dos anúncios. Lembrando que ninguém é perfeito, vamos falar da Filco, bora pra tela. Quando a gente abre aqui, a gente já consegue perceber que são muitos, muitos itens em catálogo. Então a gente já selecionou alguns itens fora de catálogo. Estou usando a extensãozinha da Robo, o pessoal vai colocar aqui pra você, extensão gratuita pra instalar pra você poder visualizar desse jeito aqui a tela do Mercado Livre. Separei um produto que não tem catálogo, afinal não tem como a gente analisar produtos de catálogo que nem sempre foi criado pela própria marca. Quando a gente olha pra foto, foto em altíssima qualidade, excelente, vários ângulos do produto. Selo do Inmetro, aqui uma cafeteira. Eu achei uma foto errada aqui, é verdade, tinha uma cafeteira no meio dos secadores aqui. Não foi pensado, tá produção? Pode ser que você compre um secador e ele também passe café nas horas vagas. Alô, alô, Filco? Presta atenção aí, tá errado. Então toma cuidado com isso. Mas voltando pra essa análise, isso aqui foi um deslize, né? Deve ter sido um vacilo. Não coloquem outro produto nas suas fotos. Atenção, Filco, presta atenção aqui. O próximo ponto, título muito simples, né? Ele tem 60 caracteres, não tô usando 60 caracteres aqui. A gente tá usando muito genérico, né? Secador de cabelo. Legal ali, mas quem procura secador de cabelo, procura só secador de cabelo. Não, as pessoas querem colocar a potência, se ele é profissional, se ele não é, querem falar sobre a voltagem, já tá embaixo de 110 vezes 20, então isso tá válido dentro da variação. Mas eles querem mais informações sobre esse produto. Porque desse jeito a marca Filco, ela tá limitada a vender só porque quem procura secador de cabelo ou secador de cabelo Filco ou secador de cabelo Cherry, que é o modelo da Filco aqui desse item e não uma cafeteira. Ele tava na foto da cafeteira, mas não é uma cafeteira. Quando a gente vai pra ficha técnica, aqui também um trabalho mais ou menos. A gente tem bastante informação preenchida, sim, legal, mas em compensação eu tenho o campo de modelo, um dos campos mais importantes de indexação na busca, não sendo utilizado. A gente já esperava isso, afinal esse título lá em cima não tá bom. Tá bem pouco aproveitado. E aí a gente pega aqui embaixo e ele também não está legal. Quando eu deixo aqui, eu tenho a descrição. A descrição tá direta ao ponto. Isso é uma forma muito legal. Ela tá realmente, né, trazendo as informações. Tem aqui dizendo só faturando pro consumidor final. Isso daqui a Brastemp tem também, outras marcas tem. Mas aqui eles trazem a descrição completa. Olha aqui, ó, duas velocidades, três temperaturas. Tudo isso aí é palavra-chave que poderia estar sendo utilizada, né. Vem com um bocal concentrador, anel pra pendurar. Tudo isso aí deveria estar nos lugares que realmente indexam pro resultado de busca. Então não tem Fulfillment, não tem uma logística eficiente. Pode olhar que a gente tá gravando numa terça-feira, vou entregar a data aqui. E tá dizendo que vai chegar sábado em São Paulo. Péssima logística comparada com o resto. Mas isso é uma realidade das grandes. Afinal, a maioria das vezes eles usam uma logística própria. E isso é um desafio. Fechado? Então não são perfeitos. Dá pra gente engolir, dá pra gente ganhar posição. Comenta aqui embaixo quem você quer que eu analise. Um grande abraço e valeu. Um grande abraço e valeu.